De Linhares, seguimos para a região norte do estado. Liminar garante reintegração de posse a proprietários de fazenda invadida pelo MST. Vamos até São Mateus falar com o Jota Barbosa, que tem mais notícias pra gente. Boa noite pra você, Jota. Olá, Penélope. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? Desde a madrugada de ontem, os sem terra estão ocupando a área da fazenda que fica localizada no quilômetro 16 da BR-381. Cerca de 200 pessoas, desde a madrugada da última terça-feira, ocupam os 294 hectares da fazenda Coqueirinho, que já foi produtora de farinha de mandioca. A polícia militar tem marcado presença no local, mas sem nenhuma interferência. Um grupo contrário à invasão de terra, denominado Invasão Zero, também se encontra no local cercando a fazenda. O juiz Lucas Modenese Vicente, da primeira vara cível aqui de São Mateus, deferiu o pedido de eliminar da empresa proprietária da fazenda Coqueirinho, que fica na BR-381, quilômetro 16, na zona rural de São Mateus, onde os sem terra ocupam o local desde a última terça-feira. De acordo com o major Bergamin, que responde pelo setor de comunicação da Polícia Militar em São Mateus, para cumprimento da liminar, assim que o comando da PM for notificado, é acionado o BME, Batalhão de Missões Especiais, para reintegração de posse com o apoio das equipes do 13º Batalhão. O movimento, segundo o MST, faz parte da Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária, uma referência ao massacre de Eldorado dos Carajás, em 17 de abril de 1996, com a morte de 21 pessoas sem terra. De acordo com informações apuradas por nosso jornalismo, o movimento disse que vai entrar com recurso contra liminar. Mudando de assunto, em São Mateus teve batizado e troca de cordéis da Associação de Capoeira Guerreiros do Força. A capoeira é uma representação cultural afro-brasileira que mistura esporte, luta, dança, cultura popular, música e brincadeira, que reúne pessoas das mais diversas idades e classes sociais. Nos bairros Vitória, Bom Sucesso e São Cristóvão, na zona rural da cidade, a Associação de Capoeira Guerreiros do Força abre espaço para projetos sociais com treinos abertos para a comunidade. A capoeira em si não é só para, como muitos falam, é só ir lá jogar e não sei o que, não. Não precisa se divertir, é para você ter amigos, é para você fazer um ambiente, como a gente fala mesmo, família mesmo. Aí, aqui, o que a gente faz? A gente faz dança, a gente faz cultura, a gente faz... Muitos falam, lá é luta, aqui não sei o que, que machuca. Não, aqui não é para machucar, aqui é para as crianças aprenderem, ter uma disciplina. Aqui a gente ajuda os menores também, ir banho na escola, porque você não te bebeu na escola, na capoeira também a gente não aceita. E quando a gente fala projeto social, é 100% social. Não é cobrado nada, não tem que pagar nada, é só vir e treinar. Ah, não sei o quê, toda segunda e quinta, sete horas da noite, tanto aqui quanto na quadra do bairro Vitória, está aberto para quem quiser, e é aberto para quem quiser. Aí os outros falam, mas quanto é a taxa? Não, não tem taxa, é totalmente social. E é para isso mesmo, é para aprender, é para se divertir. Ah, não estou triste, não quero ir. Vem assim mesmo, que aqui a gente vai achar um motivo para botar isso, para se divertir de novo. A capoeira tem sido uma arma importante, que tem mudado a vida de muitos meninos e meninas das áreas periféricas da cidade, como é o caso de Geisa, que conta para a nossa reportagem sobre as mudanças positivas que teve na vida. Eu pude me conhecer como pessoa e conhecer um pouco sobre o que é projeto social. Hoje eu já estou mais ativa na capoeira, né? Muitos anos eu estou fazendo capoeira e nessa associação eu consegui ser mais ativa. Eu me comunico bem com as crianças, me comunico bem com os adultos e hoje eu vejo a importância disso, porque hoje eu consigo falar melhor, consigo explicar qual é a importância da capoeira na minha vida e a importância da associação. E a capoeira foi muito importante para mim porque eu como jovem, a capoeira me salvou de muitas coisas e eu como cidadão também chamo muitas pessoas para participar porque eu sei da importância que é você ter um apoio, você ter o que fazer e questão de saúde também, atividade física e tal, e é isso. Mestre militão, há 43 anos no Espírito Santo, afirma que a capoeira vem ganhando espaço por onde passa, levando a cultura, a arte, a história, fazendo o seu trabalho de socialização e educação. Ela vem se transformando a cada dia, a cada minuto, a cada vez que se pratica ela, que se desenvolve ela, que se ensina e ela vai ganhando mais áreas, ganhando mais cunhos, né? dentro de uma nação ou dentro de nações porque ela hoje é patrimônio mundial, é nosso patrimônio cultural, material e material, mas ela está no mundo hoje, ela está no planeta Terra. A capoeira polona, ela passa, ela leva a nossa brasilidade, ela leva a nossa cultura, ela leva a nossa língua originária mesmo, que não é o português, mas sim o brasileireis, porque são uma infinidade de línguas, tantas línguas originárias do Brasil como originárias da Europa, da África e de todos os planetas. A capoeira também tem efeito transformador na vida das pessoas. Transforma o jovem, transforma a criança, transforma o adulto, faz o próprio adulto reconhecer que ele está na curva da evolução e a capoeira vai levar ele bem nessa curva da evolução. Quando ele começar a declinar, ele praticando a capoeira, ele vai continuar subindo, até chegar aí o momento de partir para as bandas de Aruano ou ir para o infinito, ou morrer. Mas ela vai dar uma qualidade de vida a ele muito grande. Sou capoeira, olha, eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos Uma voz no coração